Meu nome é Denilson e hoje você vai conhecer um pouco do meu trabalho como locutor. Pedro comprou uma nova casa e vai precisar de vários serviços, mas não achou uma empresa que atendesse a todas as suas necessidades ao mesmo tempo. Então Pedro conheceu o Heraldo que lhe mostrou a solução, a Tecnotudo. Uma empresa que chegou para facilitar a sua vida, oferecendo a você todos os serviços em um só lugar. Preço justo, pontualidade, qualidade e o melhor. Garantia em todos os serviços. Equipe preparada e especializada, só aqui. Conheça você também a Tecnotudo. Tem paixão que não muda. O jogador dando a vida em campo. O torcedor vibrando na arquibancada. O pai que escolhe o time, para depois encontrar o nome do filho. O eu torço, se torna eu sou. Não tem jeito, o amor não muda, mas a tecnologia sim. O grupo Nexera vai transformar o futebol no Brasil. Com a plataforma Nex, será possível comprar ingressos com um clique. Ter acesso ao estádio sem fila utilizando o app e muito mais. Compre bebidas antecipadamente. Receba o pedido na sua cadeira. Acompanhe notícias em primeira mão. Escute o jogo pela Rádio Figueira. Aproveite os conteúdos exclusivos. Faça pagamento de contas e transações financeiras. O torcedor começa a fazer parte de uma nova rede de benefícios. O uso do app vai além dos portões do Scarpelli. Você poderá desfrutar de todas essas vantagens no seu dia a dia. E ainda contribuir para o fortalecimento do seu time do coração. Quanto mais você usar, mais o clube sai ganhando. Mostre que você é alvinegro apaixonado e baixe agora o Sou Figueira. Grupo Nexera e Figueirense. A mesma paixão. Com novas tecnologias. Com novas tecnologias. Com novas ciências. Com novas tecnologias. Com novas России.